Onde eu morava era na Zona Leste, né, tipo, a escola, a creche mais próxima, tinha que pegar lotação ou ônibus. Então, creche, 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 na questão do governo, eu nunca tive acesso. No caso da minha filha, né, que é a mais velha, nunca teve acesso. E, pra dizer que ela estudou, com três anos, eu tive que pagar. Aí, o dela foi pago. E atualmente ela estuda pelo governo. E se tivesse a creche, o prêmio seria bem mais fácil. Porque, enfim, eu ia ter tempo pra fazer as coisas sem me preocupar. Saber que eu ia poder, de outra forma, até mesmo deixar no churrasco pra eu poder trabalhar de carteira assinada, tudo direitinho. Porque, querendo ou não, eu trabalhando na bolsa, eu trabalho, é o dia todo, morando à noite. Então, eu já não tenho tanto tempo, né, pra estar com elas, apesar de eu estar dentro de casa. E com uma creche, não. Com uma creche, seria bem mais fácil. Eu deixava, eu ia trabalhar. Se fosse o caso de conseguir, pelo menos, alguém pra ir buscar, já era bem mais fácil. Eu trabalharia, né, em horário comercial. Então, com certeza, com uma creche, pra mim, pra menor, já ajudaria bastante. É corrido. Tipo, eu acordo cedo e aí eu tenho que ajeitar minhas coisas. Já, tipo, já deixo elas alimentadas, já deixo elas banhadas pra eu poder sair pra comprar as coisas. Aí, nisso, é uma preocupação, porque o pouquinho que eu deixo com a tia, às vezes a avó dela tá por aqui, peço pra olhar. E aí, quando eu volto, aí já tem a questão do almoço. Então, eu acredito, é bem difícil pra mim. Bem difícil mesmo. Na minha pequena, eu já tinha conversado até com a dela, que se tivesse, como a gente pagar uma creche, se tivesse. Porque, realmente, é muito difícil ter, você conseguir, inclusive, uma vaga numa creche. Numa creche integral. Muito difícil mesmo. É triste, né, de ver. Porque, agora, sabendo que aquilo ali poderia estar beneficiando a minha filha, não só a minha filha, com muitas crianças aqui na comunidade. Porque, se vocês passarem ali, vai, você um pouquinho vira, né? Criancinha já brincando, tão de espécie, porque a mãe, ao invés de estar trabalhando, porque precisa levar um alimento, aí deixa a criança... Então, aí é triste, e vendo do jeito que tá, com tantas coisas pra se preocuparem, poderia já... Isso aí, você me falou que é de 2016, né? Então, em 2022, há muito tempo. Querendo ou não, é um dinheiro que foi e até agora não teve retorno nenhum.